Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Final de semana chegou e vem aquele pensamento, o que eu vou fazer nesse final de semana? Será que eu vou reunir os amigos ou a família? Então tá, a gente vai te trazer algumas sugestões para você curtir sem sair de casa ou até mesmo agora os eventos culturais que já foram liberados a partir do dia 1º de agosto, mas mesmo assim tem artistas realizando live aí para você que quer ficar em casa, tomando todas as seguranças por conta do novo coronavírus. E a gente traz como sugestão hoje, a partir das 21 horas, o grupo Angeos B realiza live para falar sobre curiosidades de apresentação artística. A transmissão vai acontecer pelo Instagram, arroba Angeos B oficial. E a outra sugestão é para o sábado, a TV caprichoso apresentará especial Pum Chirum, a Festa Caboca, para dar continuidade aos festejos do mês folclórico. E a outra sugestão para finalizar é a cantora Eliana Printz, realiza live no seu Instagram, prometendo muita música, bate-papo e convidada especial. Lá no Portal Norte de Notícias, na aba de cultura, você pode ter acesso à matéria Agenda Cultural deste fim de semana, lá tem várias opções e você pode curtir aí o seu final de semana sem sair de casa, viu? Reúne a família e vamos ser felizes. Eu sou a Eliana Vindar, do Portal Norte de Notícias.